olá galera do youtube eu sou o jean udin bem vindos a meu novo episódio de la residencia de lo capiroto 4 então galera vamos continuar aqui o último episódio de 30 minutos foi muito feio meio complicado mas passamos e a situação já normalizou o bom de você melhorar a sua arma também na parte de capacidade de balas é que a sua arma ganha munição a lá minha 12 ela estava com 0 bala agora está com 9 por causa que eu aumentei a capacidade dela deixa eu vender umas coisas aqui deixa eu vender a munição de rifle eu acho que é só isso que eu tinha para vender deixa eu gravar aqui agora que está tudo certo tem parece um joguinho aqui também não tem deixa eu dar uma olhada é tem um joguinho aqui se você ganhar o joguinho parece que você ganha dinheiro deixa eu mostrar pra vocês na 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 o welcome rapid fire pra começar tem que clicar esse negocinho aqui você tem que matar os ganado e pessoas não se você tirar na cabeça mas dá mais ponto parece algo assim que tem que ter que ter que ir embora que 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 Opa, opa, opa Ah, errei o último O que eu ganhei aí, moço? Quatro Bottle Caps, algo do tipo Pera aí galera, eu vou continuar um pouco aqui pra ver o que ganha Ok galera, terminei o joguinho ali Você pode ganhar 15 mil gold ali naquele negócio ali Então, vale a pena Se você completar ele 15 mil gold Aqui parece que a gente vai Olha lá, essa já está se transformando Ei meu Deus do céu Engraçado que ela foi certinho Certinho na armadilha Não tem como ir tão bem na armadilha quanto ela foi Mas graças a Deus Mas graças a Deus a gente se livrou dela Paz e sossego Agora você pode ter certeza Que eu vou ir muito melhor agora sem ela Mas depois quando a gente salvar ela Eu vou ter que ficar com ela de novo A gente tenta Contactar a moça lá Que está falando com a gente Mas daí o Salazar que consegue a nossa transmissão E blá 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 Dele perguntando o que está a Ashley A Ashley também Meu Deus do céu Só um problema Acho que o vírus está deixando ela louca da cabeça Não tem nada aqui Opa Achei uma coisa Uma Spinal Ou Spinel Como vocês preferirem Pelo menos sozinho Tem que cuidar bem melhor Uma granada de luz Vai prestar bar Pra caramba Deixa eu pular aqui Ai não Essa parte não Tem um bicho invisível Tudo bem Acho legal çel witch , que acontece Vamos B molinar Vamos 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 Dinheiro Precisa ficar esperto Tá na parede Cadê? Ai Caramba, quanto life ele me tirou Bicho do inferno Cara, minha dor está equipada no máximo Ele não morreu com 4 tiros Quer dizer, ele morreu com 4 tiros Ou 5? Ai, nem sei A música não sumiu Então vai ter mais outros aqui Ai Tem 2, eu estou vindo Não, 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 não Caramba, tudo aqui Está tirando oi, drive meu Oh, filha da mãe R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R e o outro nossa o que aconteceu aqui cara que esquisito foi isso tem bastante munição ainda ainda bem tem bola de pistola expressa é de mesmo ai não é bicho chato E aí Achei ser todo o meu lar aqui E aí Ah que droga Puta, a música não saiu ainda Tem algum atrás de mim ainda A planta aqui amarela Parece que eu vi alguma coisa no teto Tem algum segredo aqui Tem, tá falando que tem um segredo pra lá Ele tá falando que eu esqueci um segredo lá atrás ainda Vamos lá, né? Deve ter outro aqui Ah, maldito Agora eu acho que acabou Eu acho, né? Abrir a porta Uma lâmpada que vai valer a pena depois vendê-la Eva verde para me curar E mais bala de 12 Bala de 12, tô com 11 Bala de pistola, tô com uns 70 Não sei quantos Deixa eu drenar a água, pronto Não tem mais nada aqui Ah, ok, não tem mais nada Deixa eu equipar a minha 12 Que só por precaução Vai que aparece um daqueles malditos lá na volta Sabia Sabia Ai Recarrega, recarrega, recarrega Ai, meu Deus do céu Ai, Lio Por que você mira lá pra... Lá pra sei lá onde Ah, não De novo não Caramba, cara Não sei o que tá acontecendo com o Linho Ele tá mirando lá na... Opa, que pariu Caramba, tá cheio desse bicho aqui, cara Puta Puta que pariu Outro já O bom é que eu chutei ele Ah, de novo Caraca, velho Meu Deus do céu Eu sei tudo Minhas balas de 12 aqui, cara Tudo Nossa Meu Deus Vamos encher o life aqui, né Leon Caraca, eu não lembro que tinha tantos inimigos assim ali Ah, não Eu tô sem balas de 12 Só tenho dois Só Ele acerta o Leon Cadê o bicho? Olha Acabou bem no último bicho É, agora acabou minha bala de 12 Realmente Realmente Totalmente Acabou Nossa Que triste isso, viu Mas de dinheiro e itens para vender Eu tô com horrores Ainda bem que a gente não está comigo Ai não, cara Ufa Por um momento achei que não ia conseguir Preciso do vendedor Tô sem itens Tô sem dinheiro Não, na verdade Com dinheiro Tô com pra caramba Ah, eu lembro dessa parte aí Cada 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 cara que tá ali No meio ali Eles têm Vários itens Eu acho que o ideal Talvez seja jogar A granada de luz Primeiro Agora Joga a granada de fragmentação Talvez duas Não sei Não, Leon É pra pular embaixo Oh, meu Deus do céu Leon Caramba, viu Apareceu o Jump ali Eu pensei que ia pular embaixo Oh, meu Deus Espera aí Fih Não dá pra mim descer ali, não? Máscara elegante Tá, mas eu quero descer ali Tá, isso abriu Tá, mas e aí Aqui, meu Deus Aqui Olha quantos Aqui, nossa Eu vou estar muito rico, cara Rico, mas sem dinheiro Quer dizer Rico, mas sem dinheiro Rico, mas sem munição Pera aí Tá, tá falando que tem um segredo aqui Era aqui? Ai, nem sei Mas eu Olá, moço Que droga Não tem nada Para melhorar aqui É algo do tipo É pra aqui que eu tenho Não é Pra que é esquisito Falar assim Pra aqui Tem um Tem um negócio Pra salvar aqui Parece que tinha Aqui Melhor eu salvar Ok galera do YouTube Vou parar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê like E se inscreve no canal E é isso aí galera Falou pra vocês aí Se cunha Tchau